Oi pessoal, tudo bom? Olá minhas princesas e príncipes Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, oi gente! Olá pessoal, oi gente! E aí, já quer garantir o seu presente de Natal? Então não deixem de participar! A Vivi prometeu e a Vivi trouxe! Hoje eu e mais 4 youtubers damos início ao nosso especial de Natal! Como vocês já leram aqui em cima no título, se trata de um presente para os inscritos. Esse é o prêmio que o vencedor irá receber em casa, sem nenhum custo, nem ao menos de frete. Se trata de um iPhone 6S Gold réplica. Quem me acompanha aqui no canal sabe que sempre costumo fazer esse tipo de ação aqui no canal, que é trazer os iPhone réplicas para vocês. Então, para quem perder nesse, não se preocupe que haverá outros. Então, continue aí torcendo e participando que um dia chegará a sua vez. Ele é muito semelhante ao original. Para quem não conferiu ainda, tem um vídeo aqui no canal de Original vs Réplica. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá, já conferiram o prêmio? Já gostou? E quer participar? Não quer ficar de fora dessa? Então é muito simples! Como eu já mencionei aqui no vídeo, se trata de um presente para os inscritos. Então, a regrinha é única. Se inscrever nos canais. O meu canal, da Glênia Tainara, Sweet Carol, Luli Mel e Jessica Mendes. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Calma, gente. Tá tudo aqui, tudo bonitinho. Se vocês puderam participar até o dia 1º de janeiro, às 23h59min. E no dia 2, primeiro dia útil do ano, nós traremos o resultado aqui. Então, hoje, dia 1º de dezembro até o dia 1º de janeiro, vocês estão aí com todas as chances para levar esse presentão para casa. Se inscreveu nos 5 canais? Basta preencher o formulário que está aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, para que eu consiga te encontrar, né? Lá vai pedir seu nome completo e seu e-mail, para que depois eu entre em contato com você pedindo o seu endereço. Lembrando que nós iremos conferir se a pessoa realmente é inscrita nos 5 canais. Não esquece também de dar um like nesse vídeo, hein? Ah, mas Vivi, eu já sou inscrita nos 5 canais e já preenchi o formulário. Acabou minhas chances? Só isso? Calma, gente. Tem chances extras? Tem sim! Basta você compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. A cada um compartilhamento, é mais uma vez que você preenche o seu formulário. Aí você copia o link da sua postagem e coloca lá como chance extra. É só assim, gente. Ah, já fiz tudo isso. Posso participar mais vezes ainda? Pode sim! A cada 3 amigos marcados neste post de compartilhamento de vocês, nas redes sociais aí, vocês preenchem o formulário mais uma vez. A cada 3 amigos, preenchem o formulário uma vez. Marcou mais 3? Mais uma vez preenchem o formulário. As pessoas que tentarem fraudar essa ação serão desclassificadas. Aí eu já vou logo avisando pra não ser injusta com as pessoas que estão participando corretamente. Essa ação é levada para todo o território nacional. Se cada pessoa que ganhar for de fora, for de outro país, é de extrema importância que ela tenha um endereço aqui no Brasil. Então, pra você que me acompanha de outro país, que eu sei que me acompanhou, que eu sempre vejo nos comentários, pode participar sim! Mas tem que ter um endereço de entrega aqui no Brasil. Calma aí! Pintou dúvida? Leia aqui embaixo na descrição que tá tudo bonitinho, tudo detalhado. Mas ainda tem mais dúvidas? Pergunta aqui nos comentários que eu vou tentar lhe responder. Então é isso por hoje, meus amores. Foi dada a largada. Está aqui o nosso especial de Natal pra vocês. É simplesmente uma forma de retribuir todo o carinho que vocês têm conosco. Infelizmente não poderemos presentear a todos, mas um de vocês serão sim presenteados. E fiquem atentos que haverão mais e mais e mais. Cruzem os dedinhos, gente! Estou aqui desejando muita, muita sorte pra vocês do fundo do meu coração. Não deixem de acompanhar os novos vídeos e todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado da minha forma de retribuir todo o carinho pra vocês. Então, um beijo enorme e até o vídeo de amanhã. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí